Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Evangelho. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas da Pílula do Evangelho. Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Evangelho. Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, nossas amadas pílulas do Evangelho, luz e paz para o seu coração, luz e paz para a sua vida, para a sua família. Hoje é quarta-feira, meio da semana. Gente, como passa rápido, né? Como passa rápido. E você, como é que você está? Espero que todos estejam bem. Já, já estou te esperando ao vivo, hein? O nosso amado Evangelho no Lar às 10h30, como sempre, com muita energia boa para a gente compartilhar com vocês. Pessoal, hoje eu queria conversar contigo a respeito de um termo muito interessante e curioso. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu quero ser livre, Ricardo, estou com saudade da liberdade que eu perdi. Aí outras pessoas eu vejo que dizem, estamos lutando pela nossa liberdade, liberdade já e por aí afora, no campo social, político, econômico, espiritual. A minha pergunta para você é muito simples. O que é liberdade para você? Qual é a verdadeira liberdade? Qual que é o real sentido da liberdade dentro do seu coração? Vamos lá, deixa eu explicar por quê. Se você for analisar pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, todos nós temos o direito de ir e vir. Então, a gente imagina a liberdade como um ato físico de ir e vir. E temos, claro, a liberdade de pensamento, de credo, a liberdade total de expressão, liberdade de expressão, que nos é, inclusive, uma garantia constitucional da lei terrena aqui no Brasil e em boa parte dos países democráticos. Mas não é dessa liberdade que eu estou falando, gente. Eu estou falando da liberdade espiritual, que é a verdadeira. Sabe por quê? Essa outra liberdade, é claro que é muito importante, indiscutivelmente. Mas, quando você desencarna, a lei daqui não vale no mundo espiritual, mas toda lei espiritual vale aqui na Terra e em todo o planeta. E essa lei diz que nós somos herdeiros de nós mesmos e devemos tomar cuidado daquilo que nos afinizamos para que não nos tornemos escravos das nossas paixões materiais. Então, aí é que mora o perigo. Muitas pessoas julgam que ter liberdade, para fazer o que bem entender, é maltratar as outras pessoas com as suas opiniões grosseiras. Não é porque você tem liberdade de expressão que isso te dá o direito de ser cruel, de ser uma pessoa deselegante, mal educada, de humilhar as outras pessoas, só porque você está defendendo um ponto de vista. Não é porque a gente julga que tem liberdade de ir e vir que a gente tem o direito de abandonar pessoas. Não é verdade, porque a gente tem a liberdade, ok, mas você tem o direito de abandonar, por exemplo, alguém que você enganou, prometendo que ia criar uma família, prometendo um monte de coisa, depois que você faz sexo com a pessoa, abandona ela. Quantos homens fazerem isso? E até algumas mulheres, o que é pior, vocês estão pegando péssimos hábitos que eram associados apenas a homens. E a gente está vendo como hoje as coisas estão mudando. Gente, não. A liberdade conforme Jesus nos apresentou, a verdadeira liberdade que os mestres espirituais nos convidam a sentir, a verdadeira liberdade que o nosso Pai Celestial nos convida, é a liberdade das paixões terrenas. É a liberdade, gente, de estarmos em paz no aqui e agora. É a liberdade de emanarmos luz. É a liberdade de desejarmos o bem a toda a humanidade, a todos os seres. É a liberdade de ter paz no nosso coração, mesmo quando um monte de gente do nosso lado está tentando nos perturbar. É a liberdade de você sentir-se bem, mesmo quando muitas pessoas querem que você se sinta mal. Então, ser livre do ponto de vista espiritual é ser livre das tentações do caminho. Não, é ser livre de cair nas tentações do caminho pela vigilância que a gente vai manter constantemente. E ainda que, eventualmente, a gente caia em alguma tentação, a vigilância contínua vai nos resgatar para que a gente volte o quanto antes para a trilha, ao invés de a gente ficar fora da trilha. Então, tomemos cuidado, porque tem muita gente que confunde liberdade com libertinagem, não é assim? E aí se descamba a fazer besteiras na área sexual, coloca famílias em risco, lares em risco, por causa de busca do sexo abre aspas fácil. Muitas pessoas confundem a parte de liberdade com buscar dinheiro a qualquer custo, se tornam corruptas, enganam pessoas, empresas, mesmo poder público, para se enriquecer de maneira ilícita. Muita gente acha que liberdade é sacrificar o próprio corpo, a própria saúde. E ignora que a gente tem que dar conta do corpo que Deus nos ofereceu. E que se a gente é negligente com a nossa saúde, a gente chega no mundo espiritual como um suicida inconsciente. Então, peraí, que liberdade é essa que você está procurando? A verdadeira liberdade é ter paz interior. Então, não adianta. Você pode ir e vir aonde quiser, você pode estar tendo as relações sexuais que você bem entende, comendo e bebendo o que bem entende, trabalhando como bem entende e, de repente, está com a tua alma presa. Prisioneira de tristezas, de angústia, de arrependimento. Não é verdade? Prisioneira daquele vazio existencial que a matéria não preenche. Tem certeza que é isso que você quer para você? Eu acho que não, né? Então, vamos refletir na liberdade que o Evangelho nos propõe e abraçar esse autoconhecimento profundo. Tá bom? Profundo, né, gente? Inclusive, amanhã, no nosso Evangelho no Lá, tem até participação especial da nossa Taciana Carvalho. Nós vamos conversar muito sobre esse assunto. Quem conhece a nossa amada Taci sabe como esse evento vai ser maravilhoso. Amanhã, quinta-feira, no nosso amado Evangelho. No mais, fica o meu desejo de luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Se você não se inscreveu ainda, venha. Pelo menos, clica no link do banner. Está lá do nosso Uninamastê. Tem gente que ainda não viu, gente, o conteúdo programático do Uninamastê. Esse evento maravilhoso, é um curso online maravilhoso, uma imersão profunda que você faz em todas as áreas da sua vida. Um mergulho de autoconhecimento supervisionado por mim, pela nossa equipe. E que você já sabe, nos ajuda a manter nossa estrutura funcionando e ajuda a ajudar tantas instituições de caridade ao redor do mundo. Se você desejar, esse nosso apoio, esse carinho extra, é uma honra ter você com a gente. Está bom? Estou te esperando. Últimos dias aqui do nosso projeto, hashtag iluminado, a gente está fechando as inscrições já já. Um beijo enorme no teu coração. Vem pra cá você também. E até breve, até muito, meus amigos, muito breve. Tchau, tchau, tchau.